bom dia boa tarde boa noite pra vocês então hoje não deu tempo né de fazer uma live vizinha aí pra vocês né e muito menos gravar eu tive que sair né e amanhã provavelmente também não vai dar tempo porque eu preciso ver umas documentações e tal eu preciso sair de manhã e vou chegar bem tarde né ok então eu tô deixando aí pra vocês esses gráficos de ponta abacaxi como eu não tenho gravado vídeos é longo e de pontos né então é só vocês tirarem print né de preferência deixando a tela cheia tá bom então é isso fica com deus e não esqueça de deixar meu joinha ok beijos em té tchau